Olá, amores e amores, tudo bem? Gente, hoje eu trago para o canal uma mega novidade para vocês. Eu fiz uma comprinha na internet e chegou hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês primeiro o que eu comprei e depois eu vou falar o que eu vou fazer, ok? Eu comprei esse creme aqui da Joico, que ele promete ser tudo, tudo, tudo de bom, tudo que o nosso cabelo está precisando. Eu como blogueira e youtuber, eu vejo todo dia, acompanho o canal de várias youtubers e leio o blog de várias blogueiras. E eu já vi elas falando coisas maravilhosas sobre esse produto aqui. Só que cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem a sua própria identidade, sua própria história. E as minhas colegas de trabalho, a maioria eu vi falando super bem desse produto. E eu amei, eu falei, eu vou testar no meu. Porque o meu cabelo, vocês que estão me acompanhando, vocês sabem que é um cabelo que tem muita dificuldade de aceitar com amor e com carinho produtos. Então, eu comprei esse aqui e vamos ver como ele vai ficar. Vou fazer um teste real para vocês. Aqui é o antes, tá? Aqui é o antes, como ele está. E no final desse vídeo eu vou trazer para vocês como ele vai ficar. Então acompanhe o vídeo completo para vocês verem o resultado desse creme aqui da Joico. Que é o Moisture Recovery. Vamos ver como ele funciona. Eu comprei ele e de brinde eu ganhei um shampoo e um condicionador da Inoar. São shampoo e condicionador desamarelador. Hoje eu não vou fazer o teste dos dois não, tá? Próximo vídeo eu já venho testando eles. Hoje no momento vai ser o do primeiro produto. E ainda ganhei essa necessaire aqui. De brinde. Maneiro, né? Eu gostei. Bonitinha ela. Não é grande, mas dá para colocar batom, base. Olha que gracinha. Tá vazio. Mas é uma gracinha. Achei linda de paixão. Então eu vou testar esse produtinho no meu cabelo. Da Joico. E vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver se no meu cabelo vai ser tão bom como foi para o cabelo das minhas colegas youtuber e blogueira. Agora mais cheinho. Botei os produtos aqui dentro. Uma gracinha. Então vou fazer o teste. E já volto correndo para mostrar para vocês como o meu cabelo ficou. Antes disso eu vou te convidar para conhecer o meu site da Natura. Que é esse aqui. Lá em cima vai estar meu nome. Vocês vão ver minha foto. Andréia Cardoso. E o que tem nesse site diferencial? Primeiro ele tem toda a linha. Tudo que você encontra na revistinha da Natura você vai encontrar aqui. Só que a diferença é que você comprando através do meu site Natura. Natura você tem até seis vezes para parcelar suas compras sem juros. Exatamente isso que você ouveu. Seis vezes sem juros. E a Natura entrega na sua casa em todo o Brasil. Você pode estar na Amazônia. Pode estar no sul. Pode estar em qualquer lugar que você imaginar aqui dentro do Brasil. Que o seu produto vai chegar na porta da sua casa com muita rapidez e com total segurança. Ok? Então acessa o meu site. Conheça. Veja que maravilha. Promoções todo dia assim. Chove de promoção. O site é... Vou falar para vocês. Rede. Natura.net Barra. Espaco. Barra. Andréia. Natura. 2015. Eu vou deixar nas descrições. E vou deixar no link aqui em cima. Então pessoal eu já volto correndo. Vou testar esse produtinho no meu cabelo. Que eu estou super curiosa. Como vai ficar isso aqui no meu cabelo. E eu já volto correndo para mostrar para vocês. Beijo. Enquanto isso vai acessando o meu site Natura. E será uma satisfação ser sua consultora digital Natura. Beijo grande. Já volto. Olá amores e amores. Já voltei rapidinho viu. Eu já testei esse produto aqui. Que eu falei para vocês no comecinho do vídeo. E eu vou primeiro falar quanto que eu paguei por ele. Eu paguei em uma loja virtual aqui no Brasil mesmo. R$ 163. Exatamente isso. Muito caro. Eu sei que esse produto já foi mais barato. Mas acho que deve ser por causa desse dólar absurdo de alto. Vai dar R$ 163. E vem esses dois champuzinhos desamarelador. Da Inoar de brinde. E essa necessaire aqui também de brinde. Só que me desculpa. Não é brinde coisíssima nenhuma. Por esse valor de R$ 163. Claro que... Claro. Lógico que ele dê. Que isso tudo está embutido nesse valor aqui. Mas eu pude parcelar em seis vezes sem juros. Mesmo assim é muito caro. Então. Mas se fosse caro e tivesse valido a pena. Eu juro para vocês que eu não estaria reclamando. Eu estaria radiante. Feliz. Uhul. Dando um pulo de alegria. Mas quando você paga um produto caro. E que não faz efeito no seu cabelo. Aí realmente você fica desanimada. É um mulher chato. Então o que acontece? Eu sempre vi vídeos, desenhas em blogs sobre esse produto. Falando maravilhas sobre ele. E eu como curiosa, como apaixonada por produtos de cabelo. Fui lá. Me esforcei e comprei. Gente. Sem brincadeira. Se eu tivesse comprado um creme lá no meu site Natura. Que é muito mais barato lá. Muito mais barato. Com certeza teria sido bem melhor. Porque eu tenho os cremes da Natura que funcionam super bem no meu cabelo. Produto que não chega nem a 20 reais. Esse aqui foi 163 reais. E olha como meu cabelo ficou. Então é o que eu fiz. Eu lavei minha cabeça normal com esse shampoo aqui. Lavei. Tirei o excesso de água. Deixei esse produto em 6 minutos no cabelo. Enluvei. Retirei. Deixei secar naturalmente. Eu pensei. Opa. Meu cabelo vai ficar de princesa. Vai ficar divando. Que nada. Quando o meu cabelo secou ele estava assim. Nada de hidratação. Nada de nutrição. Como aqui promete. Então eu tive que ajudar o meu cabelo. Botei esse creme aqui de lançamento da Elcev. Redutor de volume. Mesmo assim também não reduziu. E ainda botei esse reparador de pontas aqui. E mesmo assim olha como ele ficou. Vocês sabem meu canal é sem photoshop. Não estou aqui para enganar vocês. Poderia ter vindo aqui com o cabelo meu todo escovado. E todo pranchado. E ter falado para vocês. Meninas. Esse aqui é maravilhoso. Pode até ser maravilhoso. Mas no meu cabelo não foi. Então é um produto grande. Tem muito creme aqui. Claro que eu não vou jogar fora. Não sou doida de jogar 163 reais no lixo. Então eu vou usar tudo. E depois eu vou trazer outros vídeos no canal. Vou dizendo para vocês se realmente depois funcionou. Ou se continuou não funcionando. Foi muito caro. Eu esperava muito mais desse produto. Com certeza eu esperava muito mais dele. Mas não aconteceu. Pelo menos nesse primeiro momento. Ficou desse jeito aqui. Eu particularmente não gostei. Como eu já falei. Já usei produtos muito mais baratos. Que meu cabelo ficou muito melhor do que esse aqui. Que eu paguei tão caro. Um produto importado. Que para mim realmente. Nesse primeiro momento. Não fez efeito. Então meus amores. Minhas amores. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Como eu já falei. Meu canal não é canal de luxo. Não é sofisticado. Não tem alto cenário. Mas tem uma coisa primordial para mim. Que é sinceridade. Verdade. Amor. Pelo que eu faço. Aqui eu estou para passar para vocês. A verdade. O que eu testar. Produto caro. Produto barato. Se eu gostei. De verdade. Eu vou falar para vocês. Pode comprar. Maravilhoso. Top de linha. E se eu não gostar. Eu vou falar para vocês. Não gostei. Olha como ficou no meu cabelo. Nesse primeiro momento. Não aprovei. Este creme da Joico. Lembrando que. Cada cabelo é um cabelo. Você pode estar me assistindo. E falando. Nossa. Mas no meu cabelo. Ele é maravilhoso. Ele é divo. Ótimo. Parabéns. Eu acredito em você. Mas no meu cabelo. Ele não foi divo. Não foi. Então. Eu. Poderia ter gastado. R$163. Em um monte de produtos. Lá no meu site. Natura. E com certeza. Shampoo. Condicionador. Tem linha nova lá. De restauração. Poderia ter comprado. A linha toda. A linha toda. E não daria. Cara. Não daria nem 80% desse valor aqui. Gente. O que eu fiz. Mas. É assim mesmo. Nós que somos youtuber e blogueira. Nós temos que comprar. Se arriscar. Comprar produto. Testar. Para a gente. Trazer para vocês. Para o canal. Então meus amores. Muito obrigado. Pelo carinho. Se você ainda não foi lá. No meu site. Natura. Passa lá. Vou deixar o endereço aqui. E lá nas descrições. Nas descrições. É só você clicar. Que eu te levo direto. No meu site. Rede. Art. Natura. 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 Lá você compra. Todas as linhas Natura. Está cheia de lançamento. Está bom. Principalmente lançamento. Para os cabelos. e você paga em até seis vezes sem juros, exatamente, em até seis vezes sem juros e a Natura entrega na sua casa em qualquer lugar do Brasil, exatamente isso que você escutou em qualquer lugar do Brasil, então passa lá, vai ser um prazer ser sua consultora digital Natura. Beijo, se inscreve no canal, curta, compartilha, dá seu like, por favor, ok? Muito importante, comentário e sugestões no blog Amores e Amores Forever e se você gosta de jogos de PS3, PS4, se inscreve no canal da Vino Gamer, ok? Gente, o próximo vídeo que eu vou trazer para o canal, vou testar esses dois shampoos aqui dos amarelados, tá? Daí no ar. Se inscreve aí no canal para você acompanhar já o próximo vídeo. Um beijo, te espero lá no meu site da Natura. Vai estar meu nome lá em cima, Andréia Cardoso e a minha foto. Beijos e até os próximos vídeos.